Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos que estão nos acompanhando neste canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando continuidade então à leitura deste livro, a opinião espírita. Vamos para o capítulo 21. E esse capítulo 21 tem o título Na Conduta do Cristo. E como base do estudo, o Livro dos Espíritos, questão 925. A indicação que ele nos traz é o capítulo 1 do livro 3. E o título desse capítulo é Lei Divina ou Natural, que depois se desdobra nas 10 leis morais. Mas ele está nos dando como referência para essa reflexão a questão 625. Qual é o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos. Vede Jesus. E aí então ele traz um pouco sobre Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral e a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus o oferece a nós como mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Pois Jesus estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que surgiu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus desviaram-no por falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos tomaram como leis divinas simples leis humanas criadas para servir às paixões e dominar os homens. Muitos equívocos, não é? E lendo isso aqui, eu lembro que nós somos Espíritos, vivendo uma experiência através de um corpo físico. E quando estamos como Espíritos encarnados, nós dizemos que nós somos uma alma. Então, a alma é o Espírito que está encarnado. E vamos ver o que os nossos irmãos trazem de reflexões sobre esse trecho ali. Basta deseje e qualquer um pode comprovar nos versículos evangélicos que nos três anos de vida messiânica, o que Jesus nos trouxe. Em tempo algum duvidou do pai. Nenhuma vez apenas operou em proveito próprio. Não recusou a cooperação dos trabalhadores menos respeitáveis que as circunstâncias lhe ofereciam. Jamais deixou de atender às solicitações produtivas e nem chegou a relacionar as requisições irrefletidas que lhe eram endereçadas. Não discriminou pessoas ou recintos para a prestação de auxílio. Nada fez de inútil. Nada usou de supérfluo. Não fugiu de regular o ensinamento da verdade conforme a capacidade de assimilação dos ouvintes. Nunca foi apressado. Nada fez em troca de recompensa alguma, nem mesmo na expectativa de considerações quaisquer. Realmente, se Jesus não fez isso, por que nós faremos? Aplicada a conduta de Cristo à mediunidade, compreenderemos facilmente que se possuímos a fé raciocinada, é impossível vacilar em matéria de confiança no auxílio espiritual. Que tarefeiro a deslocar-se para ações de benefício próprio, figura-se lâmpada que anunciasse o despropósito de acreditar-se brilhante sem o suprimento da usina. Que devemos atender as petições de concurso fraterno que nos sejam encaminhadas dentro dos nossos recursos, sem a presunção de tudo saber e fazer. Quando o próprio sol não pode substituir o trabalho de uma vela chamada a servir no recesso da furna. Que o aprendiz da sabedoria, interessado em carregar inutilidades e posses estéreis, lembra um pássaro que ambicionasse plantar nos céus, repletando a barriga com grãos de ouro. Na mediunidade com Cristo, principalmente, faz-se preciso reconhecer que a pressa não ajuda ninguém. Que ele, o mestre, nada exigiu e nada fez a toque de força. E nem transformou situações ou criaturas através de empresas milagrosas. Porque todo trabalhador sem paciência assemelha-se ao cultivador dementado que arrancasse diariamente do seio da terra a semente viva nela depositada para verificar se já germinou. Bom, não tem muito o que dizer, né? Está muito claro aqui para a gente. É paciência, humildade, perseverança. Saber, falar de acordo com o que a gente possa ser compreendido pelas pessoas, né? E falar de maneira como Cristo falava, de uma maneira simples, usando a linguagem, usando símbolos que eles conheciam, né? A própria rotina das pessoas para transmitir seus ensinamentos de maneira que fosse compreensível para aquelas pessoas naquela época. Então, ele não se colocou num lugar de destaque, né? Em tempo algum, ele duvidou do pai, né? Nenhuma vez operou em proveito próprio. Não recusou a cooperação de trabalhadores menos respeitáveis que as circunstâncias lhes ofereciam. Quer dizer, ele não invalidou a participação de ninguém por qualquer questão que fosse, né? Ele acolhia, ele ensinava, ele corrigia, orientava, né? Com muita paciência, com muita calma, com muito amor, né? Preparou aqueles que iriam dar continuação na divulgação dos seus ensinamentos. Preparou-as fraternalmente, né? Compreendendo suas fragilidades, suas dores, suas ainda, suas dificuldades mesmo morais, né? E mesmo assim, deu crédito, incentivou, perdoou. Vindo demais. Então, irmãos, que a gente possa seguir aprendendo juntos com muita tranquilidade, mais contínuo, perseverantes, entusiasmados, né? Aliás, a palavra entusiasmo já significa Deus dentro. Então, que a gente alimente esse Deus, essa força amorosa dentro de nós, jamais duvidando do pai. que Deus é soberanamente justo e bom, uniciente, unipresente, onipotente, né? Esse Deus que é amor infinito, confiemos nesse Deus a todo momento, na sua justiça, na sua infinita bondade. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. 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 Participe acessando o nosso site.